Localizado aqui no Parque da Pena, Poente do Palácio, ele reflete a veia artística do casal. Ele foi projetado e arquitetado pela própria condessa e a sua arquitetura é caracterizada pela alvenaria, imitando tapas de madeira sobrepostas e o uso decorativo da cortiça rugosa, inspirado no Convento dos Capuchos, conhecido como Convento da Cortiça. Atualmente a entrada do chalé é feita através da antiga área de serviços, locais onde as pessoas que estavam a cargo do casal faziam as suas refeições. Pela dimensão do ambiente, podemos perceber que havia poucos serviçais aqui no chalé e que o casal priorizava a sua privacidade e o estilo de vida simples.